Sempre gostei muito de trabalhar, muito. Eu amo trabalhar. Mas nos últimos três anos, eu parei um pouco. Peguei as crianças e resolvi ficar um pouco mais próximo deles, porque são dois momentos muito delicados, né? Adolescência e uma primeira infância. E eu fui pra Portugal, a gente ficou lá. E foi, assim, incrível, porque eu tava morando praticamente numa cidade do interior. Um pouco dona de casa e tal, mas aí, ó, começa uma coceirinha. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos botar minha cabeça pra funcionar, sabe? E aí comecei a escrever um podcast. E aí, assim, o que era pra ser... Adorei o nome. Um podcast. Sem vídeo. Só vou escrever, claro, com o auxílio de outros roteiristas, mas vou escrever, vou dar ideia, vou gravar de casa, senão vai me dar um trabalho nenhum. Corta, coloca. Porque quando você bota um podcast no ar, você não tira mais, né? Porque se você tirar, sua clientela vai embora. Então, tipo... Não só nos seus seis episódios, você tem que ir. Onde eu fui amarrar meu burro, porque de novo eu entrei na gira do trabalho. Mas tô, eu acho que agora também eu tenho uma possibilidade de escolher melhor, né? Não preciso também ficar louca trabalhando sem parar, sem parar, sem parar. Então é bem diferente, é um momento gostoso onde você consegue escolher e falar não. Então, você escolhe os seus trabalhos ou você ainda tá num momento... Porque quando a gente é muito jovem, tem uma ferocidade quando o trabalho chega, né? A juventude faz você querer fazer coisas a todo tempo pra se estabelecer no mercado. Principalmente numa profissão como essa, que é uma profissão muito difícil, né? Tem muita demanda, tem muita gente... Tem muita oferta. Exato. Então, é uma profissão difícil. Aí quando você se torna pai, você fala, cara, eu escolhi uma profissão difícil. Eu tô me dando conta disso agora. Mas eu vou te falar, eu sou cozinheira e quando eu virei má e pirei, morri de medo. Eu acho que esse medo acontece com todo mundo, não importa na profissão. É, e eu não posso reclamar assim porque, graças aos deuses e à vida, eu sou um ator que tá sempre em movimento, trabalhando, trabalhando com gente que eu quero trabalhar, trabalhando em veículos diferentes, televisão, cinema, teatro. Mas o que me traz de propósito hoje são personagens e projetos que têm um... Parece piegas isso que eu vou falar, mas eu quero muito que o meu filho olhe pra minha carreira e tenha orgulho, sabe? E eu acho que a gente ponderá muito mais. Ponderá mais, não somente o trabalho que escolheu, mas como vai ser esse trabalho, qual o ambiente, o que ele vai me trazer, o que ele vai me dar. Mas mesmo assim, e conseguindo saber escolher e talvez fazendo melhores escolhas, você se cobra muito? Ah, hoje menos, eu acho. Sim? Aprendeu a se cobrar menos? Hoje menos, é. Já se cobra mais? Eu tô bem mais gentil comigo. Que bom isso. Bom, quero chegar aí. Tô me cuidando assim, sabe? Que lindo isso. Você não. Eu ainda não. É, eu quero chegar lá. E eu falo isso com toda sinceridade, assim, porque, principalmente por ser pai há pouco tempo, a gente fica muito nessa cobrança, né? De ser bom pai, de querer fazer coisas que o meu filho vá se orgulhar, de querer ser a melhor versão de mim. E é uma frustração, assim, constante. Então, quando eu digo que eu quero chegar, de fato, quero mesmo, porque acho que é isso. Você falou uma frase agora que é muito bonita. Eu tô aprendendo a ser mais gentil comigo. É. E eu acho que a maturidade traz o olhar pro erro de uma forma diferente. Parece que na juventude o erro é fatal. Pra mim, na maturidade, o erro é, opa, tem algo que eu preciso olhar e tem algo pra melhorar, tá? Eu vou me gabar um pouco agora. Ganhou a medalha de ônibus. Se gaba. Se gaba. E a nossa casa era, assim, um bálsamo de cultura baiana todos os finais de semana. Mas a minha mãe tinha uma coisa, assim, de fazer comidinhas pra gente durante a semana pra gente levar pra escola, né? Somos três filhos. E o meu irmão, o Lucas, é funcionário público, então ele saiu de casa cedo e morou em muitos estados no Brasil. Há um tempo atrás ele passou no concurso e voltou a morar na mesma cidade que os pais. E aí ele dormiu na casa dos meus pais, fomos os três filhos. Aí minha mãe fez bolinho de chuva. Awww. Cara, era uma coisa que eu não comia. É um ato de amor fazer bolinho de chuva. Sim, ela fez no café da manhã e, assim, e a comida de fato tem uma coisa da emoção, né? Eu fui pra os meus 14 anos assistindo a sessão da tarde depois da escola, assim. Ai, que delícia. E tava chovendo ou não? Não, não tava chovendo. A gente só fazia quando chovia, né? Era assim, é religioso, né? Pra Argentina é igual. É, que maravilha. Minha mãe cozinhava bem, muito macarrão. Ah, é? Falava muito macarrão? Muito macarrão. Que delícia. Eu não soube muito macarrão. Muita carne, né? Muito churrasco. E minha avó cozinhava. Ah, a gente comeu, a gente come bem no sul, viu? Essa coisa do desejo de uma família muito junta e muito unida e que realmente esteja lá, presente. Isso veio de você, dos teus pais ou é uma coisa de vocês dois? Tu e do Rodrigo. Eu sempre sonhei, assim, ter a minha família, assim, sabe? Do mesmo jeitinho da minha. E a do Rodrigo, por acaso, também foi assim, com algumas diferenças, logicamente. E a gente tinha esse desejo, assim. E a gente bota em prática direitinho, assim, porque a gente gosta de estar junto. A gente gosta de fazer tudo junto. Os meninos gostam de estar com a gente, o que é uma coisa difícil, né? A gente vê o que vocês fazem e dá... A gente acredita que pode. Eu acredito muito. Eu li que você... Que vocês conversam muito sobre como... Que vocês planejam o futuro. A gente planeja, assim, porque eu acho bonito, assim, a gente se imaginar, né? E quando a gente estiver velhinho, assim, é tão gostoso falar, assim, né? E pensar junto com a pessoa que você está, né? Porque uma coisa é você estar pensando sozinha e o outro... Nem aí. E, assim, eu imagino, assim, eu tenho uma idealização de ler tudo que eu não consigo ler. Porque, assim, eu consigo ler um, tem cem na estante. Mas, às vezes, eu acho que um dia, sabe, vai dar tempo. De ter tempo de ler. De ter um achimarrão, ler, ficar mais nas plantas, assim. Eu já sou um pouco, eu já tenho uma vida, assim, um pouco de uma... De uma vovó, assim. Eu vivo que nem uma vovó, praticamente. Eu faço tricô, eu durmo no cedo. Uma vovó gostosa, né? Tudo bem.